Está no ar o programa Empresários em Destaque, oferecimento, Azon, comunicação e eventos. Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pelo Grupo Brasil de Comunicação. O programa Empresários em Destaque, desta terça-feira, irá falar sobre vícios de construção. Quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar essas questões, doutora Sani Galvão, advogada condominalista, a quem desejar, quero dar aqui as boas-vindas. Doutora Sani Galvão, seja muito bem-vinda ao programa Empresários em Destaque, é uma grande alegria, uma imensa honra recebê-la. Obrigado pela presença. Obrigada a você, Anderson. Olá a todos. Que bacana. Falar em vícios de construção é falar em sonhos, né? É falar em vida, é falar em projeção da existência humana enquanto coletividade, enquanto família. E eu queria que você começasse essa fala, doutora Sani, conceituando e explicando para os nossos internautas, quando a gente fala vício de construção, nós estamos falando exatamente do que? O vício de construção em si, ele deixa de ser, na realidade, um sonho e se transforma no verdadeiro pesadelo. Quando da aquisição do imóvel, você se depara com N problemas, cujos problemas acabam destoando todo um sentimento, toda uma projeção para a realização, voltado para a realização do sonho da casa própria. Então vício de construção são anomalias existentes em toda a estrutura predial, ou de forma aparente, ou de forma realmente endógena, dentro da estrutura, abalando a solidez e a segurança da obra. E mas quando você fala, por exemplo, dessa anomalia, no seu entendimento, isso é mais comum do que seria razoável ser? Com toda certeza, Anderson. E por quê? Porque na realidade, as construtoras, elas não projetam a concretização de uma obra, tendo como base uma perfeição com relação à aplicação de material e de mão de obra. A construtora, via de regra, ela se compromete com uma venda e com propagandas, infelizmente, enganosas. E o mais curioso é que quando você adquire um imóvel, ele, a própria construtora, ela faz você assinar um termo como se você tivesse vistoriado o imóvel. Isso é muito sério, né? Ou seja, ainda que não tenha um peso relevante, judicialmente ou extrajudicialmente falando, não deixa de ser uma prática, como se diz, uma prática ilegítima. Porque pra você assinar um termo de vistoria, você tem que ter orientação no sentido de, olha, eu, construtora, vou te entregar o imóvel. Contraga um engenheiro pra vistoriar esse imóvel. Então, eu ia perguntar exatamente isso, porque eu sou um profissional da comunicação, eu não tenho conhecimentos na área da construção. Como eu posso vistoriar o meu imóvel? Não tem como. Ou seja, o médico, ele, o clínico geral, ele atua em diversas áreas, porém, existe a especialidade. Quem conseguirá realizar esse trabalho, com certeza, é um engenheiro. Um engenheiro, uma expertise da área que vai te auxiliar. Ah, Sani, mas como assim? Eu sou hipossuficiente, eu não tenho condição financeira. Como é que eu vou contratar um engenheiro pra, antes de assinar o termo de entrega das chaves, constatar se há um vício aparente? Vídeo de regra, o aparente é de mais fácil constatação. Ou se essa obra possui vícios estruturais. Porque o engenheiro, quando ele é especialista, ele já detecta quando dá entrega da obra. Ele já mostra pra você, olha, houve a aplicação de um material aqui inadequado. O engenheiro, quando dá entrega da obra, ele pode diagnosticar já que houve um erro de projeto. Você comprou um imóvel num condomínio e a garagem tem uma metragem inferior. Nossa, eu tenho uma caminhonete. Não vou poder colocar uma caminhonete lá dentro? Como assim? Houve um erro de construção, um erro de projeto. E isso tem que ser retificado pela consultora. É até interessante esse caso. Não vou me estender porque daria uma pauta. Mas, todos esses problemas, a olho nu, você que é leigo, eu que sou leiga, eu consigo detectar um vício aparente. Um vício oculto, voltado pra a parte de infiltração. Ah, olha, tá tudo sob controle aqui. Somente um especialista. A primeira recomendação é a contratação de um especialista. Ah, doutora, mas eu não tenho condição nenhuma, realmente, de contratar um especialista. Gente, se informem, então. Pesquisem no Google, pesquisem, façam, procurem um advogado da OAB. Todo ser humano tem direito a um profissional de forma gratuita. Vá a um advogado, porque com certeza, ainda que ele não seja especialista, ele vai auxiliar o interessado, o consumidor, antes da assinatura desse imóvel, porque trata-se de uma propriedade e é pro resto da vida. E, via de regra, Anderson, são imóveis que são financiados. Antes de nós entrarmos na questão do financiamento, quero voltar um pouquinho nessa questão dos problemas que são aparentes e os que são ocultos. Quando nós estamos falando de problemas ocultos, eu queria entender um pouquinho melhor isso. Nós estamos falando de projeto, ou seja, me dá um pouco a sensação de que uma obra foi projetada para um fim que talvez não seja aquele em que a pessoa que está comprando deseja que seja. O vício, quando ele é oculto, você não consegue identificá-lo a olho nu. Isso já é um problema. Então, mas por isso que eu estou te falando, é um problema de projeto. Erro de projeto ou de execução. Pode ser que essa inadequação, vamos imaginar, você comprou um imóvel e ele, com dois, três anos, aquele cheiro de mofo, aquela condição de moradia insuportável. E aí, via de regra, o que o engenheiro faz? Ele começa a buscar no terreno mesmo problemas, na realidade, não é a nossa área, mas assim, ventilando, o que eu já vivenciei. E aí verifica que aquele território onde foi construído aquele imóvel tem, como se diz, é úmido. Razão pela qual a umidade, todo esse mofo que tem sido suportado pela família, está se refletindo por conta de um erro de projeto. Vamos imaginar, se você construir um imóvel em cima de um território que é impróprio para a construção, você levantou. Quem projetou, errou. Projetou, houve uma falha de projeto nesse caso. Ah, mas podemos falar também que houve erro de execução? Sim. Olha só, o principal segue o acessório. Projetou e construiu, levantou um prédio ali em cima. Isso é um exemplo de um vício oculto. Você não consegue mensurar esse problema quando do recebimento do imóvel. Isso é impossível. Paralelamente, podemos citar também o problema de vícios de infiltrações. Agora, a responsabilidade do vício oculto é do arquiteto ou da construtora ou dos dois? O arquiteto, ele... O arquiteto, perdão, o engenheiro. O Código Civil, em se tratando de responsabilidade entre o condomínio e, realmente, o condomínio, nesse caso também, de um condomínio entregue por uma construtora, ele diz, em seu artigo 618, que a responsabilidade é da construtora, é da empreiteira. Então, a responsabilidade é direta, para não utilizar termos técnicos. É direta. Sempre que um condomínio, ele adquirir o imóvel, e nesse caso, com problemas de construção, ele vai chamar, ele vai transferir a responsabilidade para a construtora. Sempre. Sempre. E aí, a construtora, todo o problema, tanto de execução, quanto de projeto, todo ele passa, então, a ser da construtora, de acordo com o Código Civil. Exatamente. Em se tratando dessa relação condominiária. O que acontece muito é assim, a princípio, o engenheiro, ele vai diagnosticar os problemas, todas as patologias, para aferir se é um vício funcional, endógeno, exógeno, ou motivado por causas naturais. Todos os vícios endógenos são de responsabilidade da construtora. E aí, o consumidor, ele terá que buscar todos os direitos dele em desfavor da construtora. E, em regra, a construtora alega que não, que não é problema dela, que houve falta de manutenção. Então, eu, construtora, não tenho nada a ver com isso. Bom, eu quero continuar essa conversa em relação à questão do assumir a responsabilidade no próximo bloco, mas nós vamos agora para o nosso intervalo comercial. Na sequência, nós voltamos aqui conversando sobre vícios de construção com a doutora Sani Galvão, que é a advogada condominalista. Um minutinho só, nós já estamos de volta. Os apresentando empresários em destaque. Fazemos escolhas todos os dias. E podemos optar por fazer boas escolhas. Escolhas que geram impactos positivos, hoje e no futuro. O que você escolhe e compra muda o rumo do planeta. Quando você escolhe produto de fontes renováveis, você não está escolhendo só o que é bom para você, mas o que é bom para o mundo. Escolha fazer a diferença. Suzano, inovando sempre, rumo a uma economia sustentável, plantando um futuro melhor e crescendo junto com ele. Se inscreva no canal. Legenda por Sônia Ruberti Mais de 105 mil pessoas diferentes que ficam bem informadas com notícias em tempo real e informação com credibilidade. Uma média de 12 mil usuários ativos por dia. Portal SB Notícias. Você muito bem informado com as notícias de Santa Bárbara e região. Voltamos a apresentar Empresários em Destaque. Estamos de volta aqui com o programa Empresários em Destaque, que nesta terça-feira conversa sobre vícios de construção. Quem está aqui comigo conversando e debatendo este assunto, doutora Sani Galvão. Doutora Sani, eu gostaria que você apresentasse aqui, fizesse uma fala diante de todas as problemáticas que você apresentou no primeiro bloco, os caminhos possíveis para o proprietário. Em duas possibilidades, para não cair no problema e segundo, a partir do momento que o problema já se instalou na vida dele. O que fazer a partir daí? Num primeiro momento, Anderson, eu entendo como uma fase crucial, de fato, é buscar o auxílio de um especialista. Não sendo possível ou não sendo acessível, com toda certeza, ele tem que fazer uma pesquisa através das redes sociais. Se é uma construtora renomada, se ela dá atenção ao consumidor. Procurar também, na esfera civil, qualquer ser humano pode também pedir uma certidão no ESSAG para verificar se é uma construtora com reclamações direcionadas por vícios estruturais, vícios de construção. E se assim for, realmente não fazer negócio. O que temos, eu vejo como uma problemática. Nós temos um acesso, uma necessidade que foge às vias de uma razoabilidade voltado para a aquisição de um imóvel através do programa Minha Casa Minha Vida. Mas, isso não tira essa necessidade, não tira o direito do consumidor de se socorrer a um especialista, a um advogado na OAB, se o caso, ou até mesmo às redes sociais. É a única forma. Por quê? O nosso próprio Código Civil já determina essa, desde 2002, nós temos a nossa Lei 10.406, barra 2002, onde ela determina, até denomina o tipo de vício. É praticamente humanamente impossível você receber uma obra, são raras as obras, que são entregues com excelência. Víde de regra, não há esse instrumento volitivo por parte dos diretores e das construtoras. Como a gente falou agora há pouco, eles querem vender o imóvel em ponto final. Não importa, querem só comercializar. Por isso que a fase preventiva, antes mesmo da assinatura do contrato, será que vale a pena? Será que vale a pena a aquisição de um imóvel através de um programa, através de um financiamento, sem que haja um histórico, uma investigação precedente? Essa pergunta tem que ser feita. Não temos na legislação, nem a cultura do nosso país, a venda por excelência. Uma venda por excelência você tem que investir em mão de obra qualificada e em material qualificado. Mão de obra qualificada você consegue de que modo? Treinando os funcionários. Exigindo uma prática na execução com perfeição. Contratando engenheiros para a fase de projeto, qualificados. Fazendo com que todos os materiais tenham realmente a indicação pelo Inmetro. Isso acontece? Temos cultura para isso no nosso país? Não. Então, há princípio. Há busca por informações. Que tipo de construtora? E fazer essa pergunta, será que vale a pena? É, eu acho que é uma questão assim, muito complexa isso que você está colocando aqui. Porque quando nós estamos falando de construção, nós estamos falando de um investimento, de uma vida para a maioria das pessoas. E eu queria que você colocasse aqui uma questão que eu acho que é interessante. Me dá um pouco a sensação que você fala na maior parte da sua fala voltado a questões prediais. Mas isso também pode ser aplicado a residências, a casas e também a salões comerciais. Como é que funciona isso? Com toda certeza. O que vai diferenciar, nesse caso, em se tratando de vícios, é realmente a responsabilidade. O construtor em si, ele é o responsável pela obra. Existem condomínios horizontais e verticais, onde existem os prédios e as casas. E aí fica mais fácil, ainda que haja uma polarização. E existem também todas as construções, mas quem realmente vai ser responsabilizado é quem assinou a planta. Quem se comprometeu com a obra. E aí você busca, através dessas informações, que o teu próprio engenheiro, você comprou o imóvel, construiu, já eu quero o imóvel, entregue, etc. Deu tudo certo? Ok. Mas começou a aparecer os vícios? Você pede para que o engenheiro, ele faça o levantamento de todas as patologias e ele, com certeza, ele vai à prefeitura, ele entra com ele em pesquisas, para aferir a responsabilidade que vai fazer ao seu engenheiro. Vou pegar uma fala sua agora. Você disse, começou a aparecer. A minha pergunta é, quando nós estamos falando de tempo, para que os problemas comecem a se tornar públicos, aparentes, em relação à questão da legalidade, ou seja, qual é o tempo que um problema tem para aparecer ou durante toda a vida dessa construção, como é que funciona isso perante o olhar da legalidade? Para eu poder falar, isso aqui é um vício de construção ou não é um vício de construção? Excelente pergunta. Na realidade, vamos imaginar, tá? Só sendo específico. Tá. Em se tratando de problemas, tanto na área comum de um condomínio, como também em algumas unidades. Nesse ponto, a chave, assim, o primeiro passo é realmente verificar se a NBR 5674, que tem a ver com a norma de manutenção, tem sido cumprida pelo síndico. Ok. Está tudo sob controle. Porque, guia de regra, a construtora fala que ela não tem nada a ver com o problema, porque trata-se de falta de manutenção. E aí, nossa, mas qual o prazo que eu tenho? Existe o prazo de garantia, que é o prazo da construtora, diferente do prazo que ela mesmo coloca no manual de entrega da obra. Nunca se baseia nisso. Quando é uma construtora que já está no mercado há muito tempo, quando ela te entrega o imóvel, ela te entrega o manual também, colocando N prazos lá para, ah, problema de estanqueidade, o problema com o piso, três meses, não esquece, esquece o manual da construtora. Tem que ir para o Código Civil. O Código Civil diz que a construtora tem prazo de cinco anos para garantir a solidez e segurança do imóvel. Superado essa fase, existe o prazo também para reivindicar eventual necessidade de ressarcimento por danos materiais, que aí é de dez anos. Quais problemas normalmente aparecem nos primeiros cinco e depois nos próximos cinco, nos dez anos? Nos primeiros dez anos. Via de regra, problemas de infiltrações, problemas relacionados à parte estrutural mesmo. Porque, assim, pintura tem muito a ver com a obrigação mesmo do síndico, do condomínio, em cumprir uma vez por ano, com base nessa NBR 5674, com a manutenção. E essa NBR já te entrega como é que você tem que proceder. Mas infiltração é o pior problema que tem sido constatado e com frequência, porque atinge a solidez e segurança da obra. Você não vai sentir esse problema agora. Você pode sentir daqui a 15, 20 anos. É muito sério. Problemas de infiltrações. Bom, nós estamos conversando aqui com a advogada Sane Galvão sobre vícios de construção. Nós vamos agora por um intervalo comercial. A gente volta na sequência. Um minutinho só e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Empresários em Destaque. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Supermercado Balan. Tudo em gêneros alimentícios, DGN, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Supermercado Balan. Aqui você enche o carrinho sem esvaziar o bolso. E atenção, de terça a quinta tem o Hortifruti do Balan Supermercados. Peça pelo WhatsApp 997-6247-24. Balan Supermercado, Rua Floriano Peixoto, 855, no centro de Santa Bárbara. Supermercado Balan, presente no seu dia a dia. Validado sempre, hoje e amanhã, no Supermercado Balan. Da prazer e alegria, tomar esportivo todo dia. Esportivo faz bem, bem na minha mesa e na sua também. O refrigerante do prazer, o refrigerante dos amigos. Vem comigo também, refrigerante esportivo. Teste o Canatiba, o jeans do momento. Sinônimo de inovação e sustentabilidade. Fabricado com qualidade e tecnologia. Pizzaria, um amor de pizza. Sabor e qualidade em cada fatia. Experimente as nossas maravilhosas pizzas. Feitas com muito amor e carinho e claro. Com ingredientes de primeira qualidade. Peça hoje mesmo pelo Disque Entrega. Dezenove, vinte e dois, vinte e um, oito, nove, quatro, quatro. Ou pelo WhatsApp. Dezenove, nove, nove, três, cinco, oito, vinte e dois, oito, oito. Pizzaria, um amor de pizza. Localizada na rua Duque de Caxias, quatro, cinco, cinco, centro de Santa Bárbara. Aberta de terça a domingo, das dezoito às vinte e três horas. Pizzaria, um amor de pizza. Quem prova uma vez, vira freguês. Tec Plus tem bom atendimento. Tec Plus tem velocidade. Tec Plus tem digital e fibra ótica. Tec Plus tem suporte rápido. Tec Plus tem o menor preço. Garantia vem pra cá. Sem consulta, SP6 terás a Tec Plus. É só ligar. Ligue agora. Dezenove, três, quatro, cinco, sete, cinco, quatro, doze. WhatsApp, dezenove, nove, nove, sete, zero, oito, cinco, quatro, oito, oito. Conectando você ao mundo. Pegue bussetelecom.com.br Voltamos a apresentar Empresários em Destaque. Estamos de volta aqui para o último bloco do Empresários em Destaque desta terça-feira. E hoje a nossa conversa é sobre vícios de construção. Quem está aqui conversando comigo? A doutora Sani Galvão. Doutora, eu queria que a senhora aproveitasse esse início do terceiro bloco e fizesse aqui um paralelo. Na verdade, parametrizar a questão dos problemas. Existem problemas de infiltração, como você disse, mas existem problemas onde o prédio chega a desabar, como a gente já viu isso no cenário nacional. Como quantificar isso em termos de problema? E quando há problemas estruturais em que a família precisa sair de dentro do apartamento, como proceder nesses casos? A primeira providência que, sendo um condomínio, ou, ainda que não seja, através de uma representante, não seja o síndico, é acionar a defesa civil. A defesa civil, imediatamente, principalmente aqui na região, ela é muito eficiente. Ela vai imediatamente até o imóvel ou até o condomínio para realizar a vistoria. Sendo constatado que há risco de colapso, a defesa civil não tem dita. Imediatamente. Ato contínuo, torna-se necessário a atuação do condomínio através de um especialista, de um engenheiro especialista, de um advogado especialista, para que ele possa, ou o síndico possa mensurar, através desse engenheiro e desse jurídico, todos os problemas que levaram ao risco de colapso. E aí, o ponto crucial, tem que ser a família, tem que ser o ser humano. Condomínio tem relação com a massa condominial. Trabalhar para a condomínio é gostar de lutar pela preservação e pelos direitos do ser humano. O foco tem que ser família. Ainda que haja uma necessidade de reivindicar os direitos com relação ao condomínio, o condomínio é um ente despersonalizado. Só para você ter uma ideia da diferença, de personalidade. Mas o ser humano, não. Quando você tem um imóvel interditado, seu filho sai de lá traumatizado. Quando um imóvel é interditado, a estrutura está balançando. Há problemas de infiltração e há risco de queda. É praticamente em contexto. Então, nesse primeiro momento, você tem que focar não somente nos direitos do condomínio, em acionar a construtora para pedir o reforço estrutural ou até mesmo a demolição. Mas você tem que focar na vida humana. E nessa ocasião, você tem que solicitar tudo e mais um pouco relacionado a possibilidades. Um exemplo. Você tem o dever de solicitar com urgência um alojamento ou até mesmo uma ajuda de custo com relação ao imóvel que você está desocupando até que se resolva na justiça. Eu não sei o que a justiça, porque a justiça vai nomear um perito de sua confiança. Mas, imediatamente, você entra com uma ação, mas com pedidos inicialmente de urgência, antes de analisar o mérito, reivindicando o alojamento ou até mesmo uma ajuda de custo, reivindicando o pagamento do condomínio pela construtora, reivindicando também, você é financiado o imóvel, pede a suspensão desse financiamento, porque você vai pagar uma conta de um imóvel que está impróprio para uso. Você também consegue, na justiça, a suspensão do pagamento do financiamento. E aí, você tem que sentar com a sua família e falar o que a gente vai fazer daqui para frente. Vamos aguardar a ação ou vamos pedir o destrato? Ou vamos pedir o abatimento do valor? O que nós vamos fazer daqui para frente? Então, mas o abatimento do valor, ele é uma parte do valor. Mas, se você não mora numa parte de uma casa, eu queria entender um pouco essa questão, o abatimento do valor. Você precisa da casa toda para morar. Depende muito do tempo. Você adquiriu esse imóvel e ele passou por isso, depois de cinco anos ele colapsou. Tá, quanto você pagou por esse imóvel? Você pagou 150 mil, 200 mil, 100 mil reais? Em regra, eu sempre recomendo a rescisão. A rescisão, porque eu entendo que houve um descaso de ordem moral de forma imensurável, irreparável. Então, via de regra, eu nem cogito a possibilidade de invocação de outros tipos de possibilidades no direito. Porque tem gente que insiste pelo... Não, então, já que... Porque a construtora, ela quer negociar em casos assim. Então, tá, vamos fazer um acordo, tá? Te dou aí um desconto para você permanecer com o imóvel incondicionalmente. Porque constou no laudo que nós vamos reforçar e vai dar tudo certo. Ora, você quer continuar com esse imóvel e o todo transtorno que você passou ali dentro? Nós temos casos onde a criança ela não consegue nem passar na frente do prédio. Marcou. Como é que você vai voltar para esse imóvel? E não deixar esse prédio ser desinterditado sem que haja uma segurança jurídica comprovada através de um profissional que, em regra, é nomeado pela própria justiça. O perito judicial é que vai determinar quais as patologias, a causa, o nexo de causalidade entre o dano e o causador do dano e os valores através de uma estimativa paramétrica. Então, isso, tudo isso, o consumidor, ele pode aguardar. Mas vai aguardar recebendo uma ajuda de custo, fazendo com que o condomínio também não seja prejudicado e receber, o condomínio também vai receber o valor do condomínio, que não pode, e o condomínio não pode ser prejudicado. E, ao mesmo tempo, o condomínio tem que entrar com N pedidos para que sejam analisados na ocasião do mérito da demanda, que é aquela ocasião onde há necessidade de laudar para aferir se as patologias são de ordem funcional, endógena, exógena, ou movida por causas naturais. E que, quando há interdição, é vício endógeno, endoestrutural. Doutora, para quem está pensando em construir e comprar um apartamento, diante de todas essas suas falas, qual o caminho mais razoável para... O ideal seria encontrar uma construtora que entregue aquilo realmente que foi comprado sem problema nenhum. Essa é a lógica do mercado, é a lógica da excelência do mercado. Mas a gente sabe que não é uma prática que ela é, assim, absoluta no mercado. Existem uma série de problemas. Quem pensa em comprar um apartamento, uma casa, enfim, construir, qual o caminho mais razoável para fugir de todas essas problemáticas? A pesquisa prévia. Pesquisar, consultar previamente mesmo, através das redes sociais, ou até, de preferência, através de um especialista. Não. E temos já no mercado construtoras que são renomadas e outras que não têm boa fama. Tá, mas como é que eu vou adquirir um imóvel sendo que a minha amiga comprou e tem N problemas com ele? Opa, dá dois passos para trás. É o investimento, é a vida. E quando há um colapso de um imóvel, há um colapso também de sonhos. Sim. Sonhos desestabiliza toda uma família. E isso tem consequências, consequências emocionais irreversíveis. Então, é pensar muito, porque a gente sabe, nós temos uma cultura do país, infelizmente, que não privilegia o ser humano. Mas todos nós temos que buscar informação. Conhecimento é o quê? Poder. Buscar o conhecimento, conversar. Vai no Google, faz uma pesquisa, bate um papo, procura o Procon, vai à OAB. Nós temos excelentes colegas trabalhando de forma gratuita para a comunidade. Então, busquem informações. Não assinem um projeto para o pagamento de um imóvel por 20, 30 anos sem uma análise prévia. Não recomendo que isso seja feito. Porque para desfazer, a nossa cultura econômica, ela privilegia mais a construtora do que o ser humano. Para você romper um contrato, você tem implicações legais. O prazo de arrependimento é curtíssimo. Você tem sete dias para se arrepender. Você pode... Ah, eu quero agora... Não quero mais ficar. A construtora vai tentar cobrar multa penal. Então, poxa vida, por que não investigar antes? Deixa eu só fazer uma pergunta aqui, antes de nós nos encaminharmos para o final dessa nossa conversa. Você fala das grandes construtoras. Mas eu gostaria de saber, essas mesmas regras podem ser aplicadas para o pequeno construtor? Para todos. Todos. Incondicionalmente. Existem NBRs infindáveis. Olha só, a responsabilidade. Não é que não temos regras, não é que não temos lei. A nossa lei, a nossa... As NBRs são excepcionais. Temos, inclusive, uma recente que sairia um pouco do nosso assunto, mas que foca muito na questão da propriedade, resguardar a propriedade. Então, independente de ser uma construtora média, grande construtora, ou um profissional, um engenheiro, que não, agora eu quero construir. Ele vai responder por todos os problemas porque ele não observou as regras de engenharia que, por lei, têm que ser adotadas com excelência para evitar erros de projeto e erros de execução. Que maravilha. Bom, nós conversamos aqui com a doutora Sani Galvão sobre vícios de construção. Doutora, eu gostaria de aproveitar esse momento aqui, te agradecer e pedir para você fazer aqui as suas considerações finais em relação a esse riquíssimo papo que o portal SB Notícias, o Grupo Brasil de Comunicação, vai poder disponibilizar aos seus seguidores. Então, eu queria muito te agradecer e pedir para você fazer aqui as suas considerações finais. Eu te devolvo os créditos, porque você está dando espaço para que um profissional passe, transmita para os telespectadores a importância, um foco necessário com relação ao direito de propriedade. Te parabenizo, sim, porque você teve essa visão e trata-se de uma relevância social, de um bem social. Aqui você está auxiliando vidas humanas, de pessoas que não têm, nem sempre têm a sorte que tantas outras têm. Então, parabéns, Anderson. Muito obrigado. Muito obrigado. Em nome do Grupo Brasil de Comunicação, eu recebo essas felicitações. Obrigado mesmo. Doutora, saúde, paz e Deus abençoe sempre. Amém, obrigado. Você assistiu aqui mais uma edição do programa Empresários em Destaque. Fique aí atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você. Até mais. Fique aí atento aos nossos canais.